A polícia prende feminicida que atirou e tirou a vida da ex-mulher enquanto a beijava, aquela imagem horrorosa, lembra? Que a gente mostrou aqui em Cachoeira de Macacu, o Salute Alfiló vai contar pra gente, fala Salute. Ronei Araújo ou Vernei era procurado pela polícia desde o final de semana, quando a justiça expediu o mandado de prisão temporária contra ele pelo crime de feminicídio. Ronei foi preso por policiais civis na madrugada desta segunda-feira em Cachoeira de Macacu, região metropolitana do Rio. O homem, que tem 41 anos, é suspeito de ter matado a ex-mulher, Luana de Souza ou Vernei, de 39 anos, na noite da quinta-feira passada. O crime aconteceu no bairro Ganguri, também em Cachoeira de Macacu. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi executada. Nas imagens, o suspeito aparece em uma moto, enquanto a vítima atravessa a rua, aparentando estar falando ao telefone. O homem, então, desce do veículo com uma arma em punho e vai na direção da ex-companheira. Já na calçada, os dois ficam frente a frente. Ela, então, é abraçada e beijada à força por ele, que atira. Luana morreu na hora, deixando quatro filhos, sendo dois do suspeito. Mas essa não foi a primeira vez de Ronei na cadeia. corporal e descumprimento de medida protetiva. Agora, o suspeito vai passar por uma audiência de custódia e ficará à disposição da justiça até o julgamento do caso. Gente, é... O cara mata beijando, né? Que, primeiro, a imagem é muito impactante, mas na hora eu vi... Eu me chamo muita atenção, por causa que ninguém tem mais de três braços, né? Ah, não sei se é do polvo, né? O Roção aí, esse trem horroroso, é simplesmente a imagem muito forte dele e que ficou lá em Cachoeira de Macacu, rodando antes de chegar na imprensa, pelos grupos de WhatsApp. E esse é um bairro, uma localidade... Quer ver? Abre a imagem, por favor, gente. Eu tô feia demais. Pode botar aí, ó. A imagem, ele vai descer, ele é muito frio, né? E aí, a frieza dele de conversar, ele beija matando a mulher. Eu juro que, como mulher, isso me dá uma aflição tão grande, porque o comportamento dela... Eu já vi mulheres que têm medo de serem mortas pelo marido e pelo ex-marido ou ex-companheiro. Você percebe que esse tal de Rução, ele não amedrontava a vítima. Isso daí é o tipo de feminicida muito assustador. Aquele que parece não oferecer risco e é o mata rindo mesmo. Esse caso é o mata beijando. É óbvio que polícia e psicólogo teria mais noção de comentar aqui. Mas o simples fato dela andar até aquela localidade, isso não me tira da cabeça de que ele... Óbvio que ele planeja. Óbvio que ele é um covarde, porque ele espera... Ela atende uma ligação e vai andando. E eu não tiro da... Não me tira da cabeça, porque ele não tá com o telefone na mão, porque ele teve ajuda de alguém. Porque ela atende o telefone, a pessoa pede pra ela sair de perto, porque ela sai de perto do atual namorado. E ele desce e quando ela a vê, ela não se assusta, ela não corre. Então, o que mais me impressiona é o seguinte, ela não se sentia ameaçada por ele. Tanto é que as testemunhas dizem isso. Todo mundo fica chocado. E mais do que isso, após o caso ter uma repercussão tão grande como essa, de alguém que abraça outra pessoa, do qual ele viveu uma vida e tem filho, dá um beijo na boca e atira no pescoço dela, do qual provavelmente eu não entendo, mas a fagulha, sei lá, pólvora, o que é resquício de bala, também deve ter queimado ou esquentado a garganta dele. Eu tô sem o ponto aqui, Maurício, vou ficar falando o que eu penso aqui sem parar. Porque me impressiona muito essa história, eu não fico com nenhuma matéria de SPT Rio na minha cabeça. Quem fica perguntando, você não fica chocada? Eu fico muitas vezes triste aqui, desesperada, mas é igual médico. Não dá pra gente ficar levando pra vida algumas coisas, senão eu não, né, meu psicológico não iria... Não, mas nesse caso eu fiquei pensando como mulher mesmo. E agora com a prisão dele ainda bem, e aí vai ficar preso, não tenha dúvidas, né, qualificadora do feminicídio, com imagem e tudo mais, eu fiquei com muito isso na cabeça. O perfil, a gente acha que conhece todo o perfil do feminicida. Esse não, esse não ameaçava, esse fingiu aceitar que ela queria que ela fosse feliz, esse beija e mata, e esse continua na cidade. Sabe por que isso é? Eu tenho até medo de falar isso, mas é um traço de sociopatia, e que você tem um lastro, um leque da sociopatia de pessoas, do qual eu sempre tenho a minha teoria que eu sou falada aqui, que eu não vi o zóio dele também me dar um negócio, que o olho da pessoa me diz muita coisa, às vezes eu fico assim, meio bolada, mas enfim, tem gente que acha que essa teoria pode ser preconceituosa, e realmente é, mas eu já mostrei o zóio de doido aqui. Mas esse cara me traz, é o maior medo de ser humano. É aquele que ele não entendeu, ele continuou em cachorra de macacu. Ele não achou que fez errado. Ela o largou, começou a ter a vida dela, e ela não poderia ter a vida dela, ele foi e deu o último beijo da morte. Beijo da morte. Ele deu o beijo da morte nela. E continuou na cidade.